A democracia é do povo! A gente tem que manter essa paz que aconteceu hoje. Todo mundo se deram bem, um cuidando do outro. E principalmente lembrar que essa oportunidade é única. O Brasil acordou, está todo mundo na rua e a gente também vai continuar a terra rica do Curitiba a voltar para essa região. Qual seria, Tatiana? O Brasil acordou para cada um de vocês. É conversar com o homem, com o pai, com o vizinho, com o amigo, com o namorado, com a namorada, com o FEMETI. Explica o que está acontecendo. Explica o que está acontecendo, que segunda-feira vai ser bem melhor! Está, aqui... Que anda... Não! Esse álbum também é que marca com histórica importância. A partir de de hoje, polícia adisk transmissão! Porque a partir de hoje, qualquer trabalhado da nosso, irmão nosso, de apanhar a polícia justamente foi o presidente justamente foi o presidente exterminado e justamente porque ele estive no país e a polícia que mais mata não vai ficar gratuito nós vamos na rua a praia de hoje a gente vai ser bem maior